E a Esquadrilha da Fumaça realizou hoje a primeira apresentação com o A-29 Super Tucano. A demonstração foi feita em Pirassununga, São Paulo. Foram dois anos de preparação e treinamentos com a nova aeronave, que é a mais rápida. Outra mudança é o óleo usado pelo Super Tucano, que escreve nos céus com fumaça branca e não agride a camada de ozônio ou gera poluição. A próxima demonstração da Esquadrilha da Fumaça será em Maringá, no Paraná, em 12 de julho.